Radiofone do Brasil. Há quanto tempo no mercado, João? É, quase 11 anos. Quase 11 anos? Quase 11 anos trabalhando e desenvolvendo esperas telefônicas. É pra mais de 2 mil clientes até hoje. Em todo o Brasil? Todo o Brasil. A gente entrega em todo o Brasil esperas telefônicas. Então atenção você, empresário, não importa o seu ramo de atividade. Você pode usar a sua espera telefônica. Enquanto o seu cliente está esperando pra falar com alguém do seu telemarketing, por exemplo, ele pode estar ouvindo informações essenciais da empresa, por exemplo. É lógico. Você pode estar divulgando promoções. Pô, você quer promover um produto, tá lá, tá encostadinho no estoque, não vende, não sai. Pô, põe na linha telefônica, faz um preço melhor, você vai notar como a sua espera telefônica dá retorno. Pode render. Rende. 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 Espera telefônica personalizada, de qualidade, com promoções de qualidade, rende dinheiro. Você pode usar pra fazer o institucional das empresas, explicar a história, contar a história, tudo que a sua empresa tem pra oferecer, enquanto o seu cliente está na espera e não está ouvindo, por exemplo, uma rádio FM que tem um concorrente seu entrando na linha. Lógico. Isso aconteceu há tempos atrás com um cliente, eu vou citar o nome, a Iaçuda, por exemplo, que foi o que aconteceu com ele. O diretor ficou na linha pra ser atendido por um funcionário, enquanto ele estava aguardando pro funcionário atender, na espera telefônica era uma frequência modulada, propaganda da concorrente. Ele ficou doido, né? Então, olha, você vai falar com o Radiofone do Brasil, profissionais especializados, você vai escolher a trilha com eles, eles vão fazer a redação, vão te ajudar na redação, a compor o texto, tudo que você precisa é feito e produzido por vocês mesmos. Produzido por nós mesmos, inclusive o equipamento que é conectado na sua central telefônica é fabricação da radiofone e é colocado na sua central gratuitamente, não tem custo nenhum pro cliente. Então quanto custa por mês? Pro cliente ter uma espera telefônica personalizada completa, sem precisar comprar nenhum tipo de produto, de equipamento pra central dele. 58 reais mensais e nada mais. Contrato de 12 meses. Contrato de 12 meses com direito a duas alterações gratuitas. No ano, certo? Durante o ano. 58 reais por mês. Por mês. Só, não tem custo de adesão, não tem custo de produção, de instalação, não tem nada. Tudo incluso. Tudo incluso. 58 por mês. Só. Rádio Fone do Brasil. Você vai deixar aí um outro cliente, um concorrente seu, entrar na linha enquanto o seu cliente tá esperando? Não vai, né? Você vai ligar pra eles. É lógico. No 351-2695. 351? 2695. 351? 2695. Eu tenho um pessoal 10 pra te atender. Rádio Fone do Brasil. É isso aí.